Um trilhão. Esse é o valor que o brasileiro já pagou de impostos este ano. Um número que comprova o que já sentimos no dia a dia. Estamos pagando mais impostos. Em 2021, essa marca só foi atingida em 19 de maio. A marca de um trilhão em impostos foi pressionada pela alta dos preços e pela inflação. Combustíveis e energia elétrica estão entre produtos e serviços de maior tributação nacional. O registro é do Impostômetro, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo, em parceria com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. E desde 2005, estima o valor total de impostos, taxas, contribuições e multas que a população brasileira paga para a União, Estados e Municípios. E o valor arrecadado com os tributos. O total de impostos pagos pelos brasileiros também pode ser acompanhado pela internet, na página do Impostômetro, no endereço www.impostômetro.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rita Cantanedi.